Nosso sistema único que dizem ser de saúde Mas na realidade é um Deus nos acude Saúde pública passando um verdadeiro caos Pessoas falecendo em fila de hospital E a corrupção rolando de quem impõe as leis Criminalizando o funk mas eu nunca roubei Então tu vê legal, para pra analisar O tanto de pessoas que vem pro baile dançar